Nade para fora desse banco De areia raso, venha, vamos para o fundo Largue tuas boias e eu tenho medo de tudo Medo de mergulhar em mim Não dá pra medir, amor, reagir Se depender de mim, sou só eu e você Pra não sobrar a dor que sempre vem com o fim Se depender de mim, sou só eu e você Mas você não pensa assim agora Tanto amor por outro, outra hora que Desperdiçou o teu amor e jogou fora Peço que não demore pra se despir Das coisas da cabeça que nos apavoram E eu não vejo a hora de te ver sair Desse balde de água fria e relação morna Eu te acolho se você me permitir Mas peço que Nade para fora desse banco De areia raso, venha, vamos para o fundo Largue tuas boias e o teu medo de mergulhar em mim Nade para fora desse banco De areia raso, venha, vamos para o fundo Largue tuas boias e o teu medo de tudo Medo de mergulhar em mim Não dá pra medir amor, reagir Se depender de mim, sou só eu e você Pra não sobrar a dor que sempre vem com o fim Se depender de mim, sou só eu e você Mas você não pensa assim agora Tanto amor por outro, outra hora que Desperdiçou o teu amor e jogou fora Peço que Peço que não demore pra se despir Das coisas da cabeça que nos apavoram E eu não vejo a hora de te ver sair Desse balde de água fria e relação morna Eu te acolho, eu te acolho se você me permitir Mas peço que Nade para fora desse banco De areia raso, venha, vamos para o fundo Largue tuas boias e o teu medo de tudo Medo de mergulhar em mim Nade para fora desse banco De areia raso, venha, vamos para o fundo Largue tuas boias e o teu medo de tudo Largue tuas boias e o teu medo de tudo Medo de mergulhar em mim Nade para fora desse banco De areia raso, venha, vamos para o fundo Nade para fora desse banco De areia raso, venha, vamos para o fundo Lânguas e o teu medo de tudo Amém 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 Amém.